E aí, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, a história que a Pro preparou pra vocês é a historinha do macaco chamado Tadeu. Não fui eu. Vamos ouvir essa história com a Pro. Uma vez, um macaquinho chamado Tadeu. Esse macaquinho sempre tinha uma frase na sua boca. Não fui eu. Não fui eu. Um certo dia, o macaquinho Tadeu foi lá e puf na orelha do jumento. E qual a frase que ele falou? Não fui eu. De repente, o macaco Tadeu soltava um pum fedorendo. E ele dizia, não fui eu. O macaco Tadeu empurrava o gato na lama e falava, não fui eu. O macaco Tadeu jogava lixo no chão e muito furioso gritava, não fui eu. O macaco Tadeu roubava bala, balinha na padaria e dizia, não fui eu. De tanto o macaco Tadeu fica falando, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Essa história estava muito mal contada. Então, um certo dia, a bicharada já cansada desse assunto do macaco Tadeu. Então, toda vez que acontecia uma coisa, ele já gritava, já se manifestava que não era ele. Então, a bicharada teve uma ideia. Vamos nos unir e fazer uma rifa para o leãozinho. E assim, toda a bicharada começou a se unir para fazer uma rifa e chamar o macaquinho Tadeu. E essa rifa ia ser em pró ao leãozinho. Isso mesmo! Então, a bicharada todinha fez essa rifa e chamou o macaquinho para participar. O macaquinho chegou. Oi, amigos! Oi, amigos! O macaquinho Tadeu não sabia de nada que os seus amigos estavam aprontando com ele. Oi, 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 oi. E assim, começou a rifa. Quem ganhou o prêmio foi o macaco Tadeu. Só que ele não tinha entendido que foi ele que ganhou. Então, ele gritou, não fui eu! E por ele ter gritado que não foi ele, ele perdeu o prêmio. E quando ele perdeu o prêmio, ele falou, mas eu não entendi. O que vocês queriam dizer se é o prêmio? Então, fui eu! Só que a bicharada começou a dar risada. Ha, 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 ha! Agora, macaco Tadeu, já que você se fez de desentendido, você perdeu o prêmio. E assim, o macaquinho começou a chorar. E nunca mais ele falava que não era ele. Antes dele falar que não era ele, ele tinha que prestar muita atenção. E assim termina a nossa historinha. Agora, pra finalizar, vamos cantar a musiquinha do macaquinho com muita animação. Vamos lá, criançada! Pula de galho em galho, quem gosta de banana pra caramba. Gosta de ser macaco, é o grande amigo das crianças. Com sua macaquice, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Coça a cabeça, bate o pé no chão. Mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão. Coça a cabeça, bate o pé no chão. Mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão. Pula de galho em galho, quem gosta de banana pra caramba. Gosta de ser macaco, é o grande amigo das crianças. Com suas macaquices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Coça a cabeça, coça a cabeça, bate o pé no chão. Mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão. Coça a cabeça, bate o pé no chão. Mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha do macaquinho chamado Tadeu. E também da musiquinha do macaquinho, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau!